E aí, pessoal? Aqui é Thiago Leifert. Hoje o jogo é em Enfield Road. E assim como a torcida do Liverpool, eu nunca vou deixar vocês caminharem sozinhos. Tamo junto. Caio, Ribeiro, Chelsea e Liverpool, frente a frente. O que esperar desse duelo? São dois times fortes na defesa, Thiagão. Então eu imagino que a gente não vai ver muitos gols hoje. O que dá pra falar sobre o time de fora, Caio? Thiago, ainda é um pouco cedo pra falar que o título tá garantido. Mas só uma tragédia tira o troféu dessa equipe. Eles tão sobrando em campo. Caio, Ribeiro, estádio de Anfield. Não impressiona tanto por fora, né? Ficando uma área residencial meio chocha, meio sem graça de Liverpool, mas por dentro é legal. É lindo, Thiagão. Eu tenho muitos amigos que já jogaram em Anfield. E eles me contaram que a torcida do Liverpool aplaude até as jogadas dos adversários quando vale a pena, claro. Caio, Ribeiro. Fala aí uma temporada legal do Liverpool que você lembra, uma temporada recente. Thiagão, antes da Champions de 2005, o Liverpool teve uma boa temporada em 2000 e 2001. Só ficou em terceiro na Liga, mas levou a FA Cup e a Copa da Liga Europeia. E ainda tinha no time o Michael Owen, o Sammy Hippia, Rob Fowler, além do Gerrard, que é um dos maiores ídolos da história do clube. E um grande pipoqueiro também. Perdeu vários dítulos pra ir. Graeme Scott será o juiz de hoje. Chelsea deu a saída, tá? Valendo o jogo. Hazard. Tá sem marcação e ele vai avançando. Entregou a bola pra defesa. Opa, eles já perderam a bola. Vinaldo. Desarme e feito. Felipe Coutinho. Roberto Firmino. Vai chegando o... E já tem falta. O jogo vai ser pegado, hein? Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta, né? Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? É pedir pro árbitro marcar falta. Não tem jeito. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Opa, eles já perderam a bola. Mané. Roberto Firmino. Não tinha espaço pra cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. E o Bandeirinha tá dando escanteio pro Liverpool. E agora a bola mudou de lado. E ele se manda pro ataque com a bola. Chance pra tomar frente. Defesaça. Cobrança de lateral, mas é quase o escanteio dali. Moses. Ele pediu ajuda e recebeu. Diego Costa. Tá pintando um escanteio pro Chelsea. Pedro. Pega o goleiro. Arriscou pro gol. Não pegou bem na bola e errou por muito. Jogo tá parado. Vamos rever aquela defesa do Mignolet. A defesa deixou o goleiro exposto e ele não decepcionou. Bela defesa. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. E o outro time já tá com a bola. Vinaldo. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Belice. Bateu direto. Defesa muito segura do Courtois. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Arbitragem tá pegando uma falta do Liverpool. Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Matite. Davi Luiz. Aspiricueta. Tabela bem feita. Cahill. Matite. Vai ser jogo duro pro Chelsea hoje, Caio? Vai sim, Thiago. Vão ter que se empenhar pra vencer. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Cruzou. Bateu na defesa. Escanteio. Mandou pro gol. Chute bloqueado. Tiro de canto para o Chelsea. Tentativa. Tentativa do gol. Nossa, essa aí não passou nem perto. Tentativa do gol. Nossa, essa aí não passou nem perto. E a jogada tem tudo. Arriscou. Fez uma ponte linda para defender. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Pedro. Ele se livrou da bola. Apresentasso para o adversário. Klein. Vinaldo. Olha o Liverpool indo para cima. Vinaldo. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Chegou firme a defesa. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Foi falta, mas o Liverpool tem vantagem. Abriu bem o jogo. Matite. O juizão pegou a falta ali. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Tiago, falta clara. Pegou o goleiro. Boa jogada, Caio. Todo mundo pensou que ele ia rolar a bola, Tiago. A jogada foi muito bem ensaiada. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Muita pressão, atrapalhou ali o domínio da bola. Se perdeu. Moses. Klein. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Milner. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Nessa dividida, a bola sobrou. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu para o gol. Uma defesa plástica do goleiro para evitar o gol. Tentou o passe e errou feio. E como diz a placa aqui no estádio, this is Anfield. Bola rolando na segunda etapa. Felipe Coutinho. E ele se manda para o ataque com a bola. Desarme e feito. Diego Costa. Vinaldo. Pedro. O zagueirão ainda está procurando a bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ficou no meio do caminho. Dividida e a bola está solta. Passe com açúcar. Cruzamento feito. Diego Costa. Vai para o gol. Um time pelo menos está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. Está sem marcação e ele vai avançando. E o outro time já está com a posse de bola. Mané. Chegou firme a defesa. Boa chegada da zaga. Matite. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Passe completamente errado. Que perigo. É para pular na frente no placar. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Mandou para fora para afastar o perigo. Marcos Alonso. Matite. Pobre o gol. Cata firme o goleiro. Está certo que está 0x0. Mas é um 0x0 movimentado. Mérito dos goleiros que estão fechando o gol. Vem substituição no time visitante. Daqui a pouquinho. Tentou jogar nas costas da zaga. Errou o passe. Lallana. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passou pelo marcador. Roberto Firmino. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. Ganhou a dividida. Foi falta, mas o Liverpool tem vantagem. Vai pintar ataque perigoso. Nada de falta. Dividida limpa. O juiz deu vantagem para o Liverpool. O juiz deu vantagem para o Liverpool. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Marcos Alonso. Diego Costa. Que tabelinha para confundir a marcação. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Klein. O goleiro rebateu. Diego Costa. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Matic. Bola pela linha de lado. Lateral para o Chelsea. Chesk Fábregas. Matic. Ah, perderam a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Deixou o marcador falando sozinho. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Chegou a marcação. E a bola saiu pela lateral. Foi bem. O professor agora deu a vantagem. E depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. E ele se manda para o ataque com a bola. Chega bem. A defesa bloqueia o cruzamento. Que bela hora para ganhar um escanteio. Mané. Mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi para fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. Bola pela linha de lado. É lateral para o Chelsea. Moses. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Ótima chance. E olha só que final de jogo é esse. Gol! Eles foram buscar vitória. Demais emoção até o fim. Se o placar ficar assim, vai ser uma vitória na marra. Vitória de superação. E olha só, Caio. Eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito pouco tempo para reagir. A torcida tenta empurrar os Reds nesse finalzinho de jogo. Eles querem o empate. A torcida do Liverpool entende o momento e começa a apoiar ainda mais aqui no Anfield. O tempo está correndo. Então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. O time vai arriscar tudo agora. Vai na base do desespero. Pressão total. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Passe precipitado por ali. Fim de jogo e a festa foi dos Blues. Deu Chelsea aqui. Caio amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto para os jogadores quanto para a torcida. No duelo entre um excelente ataque e uma excelente defesa. A defesa vai levando a melhor, Caio. A melhor defesa da liga foi fundamental mais uma vez, Thiago. Como é difícil fazer gol nesse time. Bela vitória fora de casa. E contra um ataque que... Não.